Décimos é a temperatura, tempo instável com chuva fraca e enlajado. Rádio Independente, Direto ao Ponto. O quadro Direto ao Ponto que tem o patrocínio de Heinegen Tecnologia em Higienização, produtos de alta performance para indústria desenvolvidos com nanotecnologia. Acesse nossas redes sociais, arroba Heinegen Química. E Colégio Madre Bárbara da Educação Infantil ao Ensino Médio para a Vida Tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas, acesse matrícula.redeicm.org.br Hoje nós convidamos o doutor Sérgio Diefenbach para um bate-papo maior, até porque a gente está em falta com ele, né Rita? Tivemos dois programas seguidos fora do nosso estúdio, primeiro em Mussum e na semana passada... Estrela. Estrela. E aí nós falamos, doutor Sérgio, a gente vai ter bastante material aqui, consegue fazer uma participaçãozinha um pouquinho mais curta, gravada? E ele topou na hora, ele entendeu, porque a gente está dando voz para as comunidades, indo nos locais para ver e tu estando no local é diferente, né? Tu consegue ver os prejuízos, aquilo que acontece ou aconteceu e ainda tem reflexo na sociedade. Mas hoje a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer um direto ao ponto barra entrevista com o doutor Sérgio, a gente várias vezes já entrevistamos o doutor Sérgio antes mesmo de ele participar aqui com essa frequência na nossa programação historicamente pela atuação dele no Ministério Público aqui da comarca de Lajado. E o doutor Sérgio, ele defendeu uma posição diferente em relação a essas moradias temporárias que estão sendo construídas aqui na região, começou por Arroio do Meio e principalmente em relação ao tamanho, 18 metros quadrados. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, como é que foi esse comunicado, se nos contas junto, governo do estado, enfim, essas ações aí nos municípios aqui da região, em princípio era para ser Mussum e Roca, Arroio do Meio foi muito atingido também, bairro Navegantes incrível como ficou devastado aquela localidade. Para saber um pouco mais do andamento, como é que foi esses primeiros contatos, as primeiras conversas sobre o tema e o que que já progrediu, se é que progrediu, desde a própria chamada de atenção do promotor junto ao governo do estado e ao Sinduscol. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Sim, a gente sempre gosta de estar aqui presente com vocês, porque fica muito mais fluido o diálogo, fica mais consistente e as informações chegam, acredito que chegam de melhor forma aos ouvintes de vocês. E é por isso que a gente faz sempre que possível o esforço de estar presente, porque a imprensa é essencial para estabelecer a comunicação entre as pessoas, entre os órgãos, entre os poderes constituídos, entre as ações oficiais e a necessidade das pessoas. Então, a gente destina e entrega a vocês com muito carinho, um espaço sempre especial, porque estabelecemos essa comunicação. Não adianta a promotoria estar fazendo petição, fazendo documento escrito, que às vezes não tem a conexão com a realidade ou com o interesse e o conhecimento das pessoas. Então, é um prazer que a gente, sempre que dá, vem até aqui. E a gente agradece também, é importante, né? A comunicação com a comunidade. Exato. Pois bem, nessa linha, Ricardo e Rita, eu preciso dizer que a promotoria de justiça, o Ministério Público de Estado, desde o primeiro dia desses acontecimentos, o procurador-geral já fez contato conosco, nós tínhamos e temos a promotoria regional ambiental aqui em Lajeado, que estava e ainda está sob minha responsabilidade, e nós detectamos de imediato que o problema era muito maior do que simplesmente ambiental, que é um problema enorme que nós teremos pela frente. E, mas os problemas, eles avançavam para uma ordem humanitária, avançavam para uma ordem urbanística, avançavam para questões habitacionais. E, a partir disso, o procurador-geral, conversando comigo, disse, Sérgio, vamos ampliar as suas atribuições neste episódio para poder dar atenção mais adequada aos municípios e às necessidades. E, a partir daí, nós entramos junto dentro da enchente, assim como vocês, assim como todas as pessoas, e de lá para cá, até hoje, os problemas, eles não diminuíram e não pararam de acontecer, porque eles são sequenciais e nós estamos, como o Ministério Público, tentando fazer a seguinte posição. É uma posição de estar próximo aos gestores, ao lado dos gestores, mas também observando os movimentos dos gestores para podermos apontar, no tempo mais real possível, apontar possíveis problemas lá adiante. Alguns problemas jurídicos, outros problemas sociais, outros problemas ambientais. E, assim, nós estamos nos movimentando, não com a pretensão de resolver e nem nada, muito pelo contrário, na pretensão de colaborar nessas questões. Então, desde o início já surgiu a evidência de que há, no Vale do Taquari, em decorrência desta cheia, muito além do normal, com enormes destruições, há um passivo habitacional que já existia e se tornou agudo nesse momento. Ou seja, pessoas que estavam, muitas delas em residências, em habitações sem condições ou em condições fracas e precárias, foram destruídas e tiveram que ir para os alojamentos. E não tiveram para onde voltar. Se vocês cobrem enchentes há muito mais tempo, sabem que, lajeado, historicamente, as pessoas saem, vêm para o ginásio e voltam para as suas casas. Isso acontece um movimento de sobe e desce. Nesse episódio foi diferente porque não havia muitas casas para voltar e locais perigosos. E aí surgem, então, os movimentos de governos, federal, estadual, municipal, comunidade, pensamento, hipótese alternativa, etc. A hipótese padrão que existe para essas situações é a remoção destas pessoas e a construção de novas habitações, que precisa de financiamento forte pelo governo federal através do projeto Minha Casa Minha Vida. E os municípios começaram, os municípios também estonteados pela situação, começaram a correr atrás disso para executar. Porém, temos o intervalo de tempo entre o hoje e a conclusão de um projeto habitacional, que se estima um ano, no mínimo, um ano e meio, talvez dois, até que se conclua um projeto habitacional desse porte. E, pois bem, onde ficam e onde vão essas pessoas nesse período? Esse é o momento que nós nos encontramos hoje, que é a definição desse espaço provisório. E isso acontece em Mussum, em Rocassales, Encantado, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela. E aí surgiram essas hipóteses das residências temporárias, que são residências construídas de uma maneira muito instantânea, e o instantâneo em termos de construção civil é 45, 60 dias, que seriam quase que pré-moldados, bancados e financiados pelo Sindicato da Construção Civil, e foi uma intermediação feita pelo governo do Estado. E, naquele momento, não só o Ministério Público, mas outras entidades que trabalham com arquitetura, começam a observar que, poxa, 18 metros quadrados é uma área muito restrita. É uma cela, o presídio tem 14, esse estúdio aqui eu acho que tem mais que 18 metros quadrados. E aí nós começamos a antever e sinalizar aos gestores, disse, olha, não vai dar certo colocar 20, 30, 40 famílias confinadas num espaço desses por um ano. E isto fere, inclusive, uma dignidade humana mínima prevista na própria Constituição Federal. O governo do Estado foi sensível a isso, observou essa situação, os gestores também se mostraram preocupados com isso, então já surgiu a possibilidade de que, quando a família tiver um número mais do que dois adultos, você consiga tirar uma parede no meio e essa casa fique em 36, esse alojamento fique em 36 metros quadrados. Dobra de tamanho. Dobra de tamanho. Não é uma casa, é um alojamento, é uma casa provisória. Isso é muito importante termos claro, porque estamos falando de casas provisórias até que casas definitivas fiquem prontas. Tem separação? Ou é tudo junto? A questão de banheiro, quase? Sim, sim, ela tem um banheirinho, separam o banheiro, aí fica junto ali por uma pecinha, separam uma cama, com uma televisão na frente e uma cozinha ao lado. Pequena, tudo muito pequeno, né? Mas essas unidades, a vantagem delas, qual é a vantagem delas? Seriam feitas rápidas e já viriam mobiliadas, inclusive, e permitiria a alocação imediata dessas pessoas. Outras hipóteses... É alvenaria? É concreto. Não é tijolo sob tijolo. Nem alvenaria, não é tijolo e nem... É nem pré-moldado. Mas variam. Segundo o secretário estadual de habitação, ele diz que são pacotes de empresas que patrocinam e bancam um número X de casas. Então, algumas podem usar uma chapa metálica com outra cobertura, não há um padrão único para todas. Então, nós estávamos e ainda estamos um pouco no escuro com esses projetos e padrões construtivos. E estamos, nesse momento, alertando os gestores. Então, surgem movimentos mais rápidos em Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, outros municípios se habilitando. Tivemos uma reunião longa na sexta-feira passada com todos os municípios, com o secretário estadual de habitação, com o nosso coordenador do Centro de Apoio de Ordem Urbanística, para tentarmos chegar a alguns consensos a respeito desses espaços. Então, o primeiro consenso, que não se colocará mais que um casal e uma criança numa área de 18 metros quadrados. Continua sendo ruim, mas é um espaço mínimo que se estabeleceu. Até três pessoas, e se for três adultos, por exemplo? Um casal e um pai, ou a mãe de algum deles? Um casal e uma criança. Três adultos já muda? Três adultos já muda. Para estabelecer um padrão mínimo. Isso foi um pré-acerto que você fez. E aí, cada município está definindo o tamanho da sua necessidade, comunicando o Estado para que o Estado acione essas empresas doadoras, e aí se organize essas construções. Observem que nós estamos há, o quê? 70 dias do Natal, né? Mais ou menos isso. Então, a corrida contra o tempo é muito violenta, ela é muito rápida. E há pessoas ainda em abrigos. Então, esta solução é uma solução que está posta na mesa, que talvez se execute, mas ela ainda não é a solução de todos os problemas. Quem vai bancar, doutor Sérgio? Estas casas provisórias, o Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Sul. E as famílias não terão custo nenhum? Nenhum custo. E depois, se sabe o que... Eu sei que é um passo... Mas o que vai ser feito? Porque muitos falam assim, Mas por que construir uma casa se depois eles não vão ficar ali? E aí, a Rui do Meio estava vendo aqueles containers, né? Que seria uma coisa diferente já, para ficar por um tempo e depois não se utilizar mais. Esse é um debate que ele ainda não está concluído também. Essas casas, elas podem ser destruídas, desmontadas e, como um Lego, assim, podem ser montadas de outra forma, pode se transformar num... Reutilizadas em outro local. Reutilizadas em outro local. Reutilizadas num pavilhão. Pode ser que... Elas serão entregues aos municípios. A gestão é do município. Então, pode ser que o município decida, não, vamos manter para uma eventual futura em cheia. Não precisaria levar para um ginásio? Pode levar direto para essas casas? Pode ser um abrigo coletivo. Seria um espaço específico para... Alguém já cogitou, olha, pode usar para a situação de... E que é muito presente, às vezes, mulheres vítimas de violência doméstica, são retiradas de casa, não tem para onde ir, pode ser. Isso tamanha a emergência da construção e da definição que não se estabeleceu o que fazer no depois. Mais de 18 metros quadrados para famílias maiores. Sim. E aí chegaria a 36. 36. Tem casas maiores ainda que 36? É porque elas são modulares, em tese são modulares. Então, na medida que tira uma parede, amplia para mais um tanto. Porque tem famílias bem maiores, digamos assim. Daria para chegar a 54 metros quadrados, fazendo três módulos juntos. Então, essas hipóteses construtivas que estão hoje na discussão e na mesa de discussão dos gestores. Mas e a Rui do Meio já não começaram essas obras? A Rui do Meio já está avançada, já está começando. É o que está indo na frente. Alguns municípios estão cogitando a hipótese de encontrar alguns prédios públicos adaptáveis em que consigam ter paredes. O importante é que essas pessoas, nesse período, tenham, por exemplo, privacidade. São detalhes que, às vezes, a gente não se dá conta. Eu ontem estava lá no alojamento em Encantado, conversando com as pessoas que estão lá paradas. E um deles disse, para nós é muito importante que tenha uma porta e uma chave. Porque nós não saímos daqui de medo que nos furtem as poucas coisas que nós temos. Esse é um dos motivos das pessoas não saírem das casas quando a água está chegando. Então, vejam bem. Então, um eventual alojamento, que seja numa adaptação de uma escola, adaptação de uma creche, adaptação de um posto. Cada município tem os seus prédios, às vezes, que estão numa fase intermediária. Ela terá que garantir esses espaços de dignidade, ou seja, uma parede, uma privacidade, uma porta que feche, um ambiente minimamente seguro, para que aquela família fique acampada ali até a construção e conclusão de um projeto habitacional mais amplo. Acho que só indo num ginásio é que a pessoa vai ter a real dimensão da necessidade dessas barreiras, dessa privacidade. Porque passar um ou dois dias é uma coisa, né, doutor? Agora, passar semanas, meses, como a gente está vendo, lá em Arroio do Meio até tem barracas também que eles estão utilizando, mas também, por mais que tenha uma divisória ali, tem essa preocupação. Os municípios estão definidos, então, Arroio do Meio? Ou ainda tem uma negociação? Estão. Quem está bem definido quanto às construções é Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul, até agora. E na sexta-feira que passou, nós estabelecemos... Não foi sexta. Quarta, eu acho. Na semana passada, se acertou que nesta semana já estariam definidos exatamente quais municípios e quantas casas precisariam. E aí poderia ser Encantado, Roca, Estrela e Mussum também, né? Exatamente. Mussum parece que estaria conseguindo resolver os seus problemas todos com aluguel social, que é a primeira hipótese. Que é o caso de Lajeado também. Lajeado também. A primeira hipótese recomendada sempre é o aluguel social. E temos ideia de quantas casas, num primeiro momento, ou até quanto que poderia chegar dessas? Eu acho que 200, né? Isso que você calcula, porque o doador também tem as limitações. Mas aí somando todos esses municípios que citamos. Exatamente. Somando todos os municípios, você chegaria a 200. Veja bem que tem que se considerar que cada município, para poder colocar essas casas, ele tem que ter um terreno. Esse terreno tem que ser próximo da cidade. Esse terreno tem que ter luz, tem que ter água, tem que construir as fossas, tem que estar próximo de uma creche, tem que estar próximo de um posto de saúde. Isso não é tão fácil de conseguir. Tem que ter o transporte. Então, não é algo que o prefeito faça um estalar de dedo e localize. Não é uma praça pública. Então, cada município está na definição desses terrenos e das suas possibilidades. E esta é a urgência de cada município hoje, nesta semana de outubro. Depois teremos outras tantas urgências. Agora, antes de vir para cá, estávamos falando em uma equipe intersetorial. A importância de que se entenda, e isso é um aprendizado que nós teremos, nós como Vale e como Estado do Rio Grande do Sul, de que um projeto habitacional não é apenas construir a fossa, a casa e o telhado. Nós temos que ter preparo socioassistencial para a convivência coletiva. Imaginem um complexo habitacional com 100 casas populares uma ao lado da outra. Isso é uma enorme de uma associação que tem que se criar ali. Tem que ter muito preparo de aproximação das pessoas, tem que ter muito acolhimento, tem que ter serviço social, tem que ter agente comunitário de saúde. As experiências no Brasil afora, em que essas famílias são colocadas e meio que deixadas lá, elas não são positivas. São negativas. Então, essa já é uma segunda preocupação que nós estamos advertindo os prefeitos, que infelizmente não é fácil a tarefa, mas não basta a construção das casas. Nós precisaremos construção das casas e reconstrução de comunidades. E reconstruir uma comunidade não é só o tijolo. Promotor Sérgio Diefbach, em relação a essas moradias, tem algum prazo estabelecido para uma definição? E daí, a partir do momento da construção, é dois meses mais ou menos que se imagina? Não, espera. Eu, essa semana, conversei com o prefeito, que ele estava muito preocupado com essas perguntas, que a imprensa disse, tá, mas qual é o prazo, eu disse, prefeito? Qual o prefeito? Com o prefeito Jonas de Encantado. De Encantado. Eu disse, não se preocupe em dar prazo, porque o senhor não tem como dar prazo. Não tem. E vamos rememorar as nossas próprias vidas e vou falar sobre a classe média do Vale do Taquari. Quem já foi construir um puxadinho na sua casa? Quem já foi construir a sua própria casa? Alguém já conseguiu cumprir um prazo de construção civil? É uma pergunta que eu faço e até deixo para os ouvintes. Manda mensagem aqui quem já conseguiu. Quem já conseguiu cumprir um prazo de construção civil? Isso com, e não quero causar problema aqui com as construtoras locais, tá? Mas se a gente pega a melhor construtora que seja, paga à vista e antecipado, o prazo não se cumpre. Olha aqui, ó. Pergunta ao promotor se o Ministério Público vai fiscalizar para a Prefeitura não deixar mais ninguém construir nesses locais alagados que as famílias ganharam outras casas, pois esse pessoal do Novo Tempo 1 e 2, aí estamos falando de lajeado, já vieram de lá. Ah, então não deveria ter tantas pessoas de novo lá embaixo da água. Ana Cristina que manda o recado. Perfeita a colocação. Ana Cristina, né? Isso. Vejam bem, nós vamos aqui desfiar um mar de problemas. Vamos mudar o nome. Um rio de problemas, né? E esse é um outro problema, que é a capacidade fiscalizatória dos municípios. Os municípios, em regra, e não estou falando de lajeado, eles têm uma capacidade fiscalizatória ambiental e urbanística muito reduzida. É o mesmo fiscal que às vezes tem que fiscalizar se tem alvará na oficina mecânica aqui no Montanha, teria que fiscalizar se durante o final de semana você construiu uma casa no bairro X. Eles são fracos nesse ponto. Há municípios que não têm esse fiscal. Então a capacidade fiscalizatória é muito fraca. Qual é o movimento que nós estamos fazendo e faremos? É de que os municípios reforcem esta capacidade fiscalizatória. Como é que se reforça a capacidade fiscalizatória? De duas maneiras. Contratando fiscais, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, respeitando as capacidades orçamentárias de cada município e criando comunidades. Esse é o grande aprendizado. Criando comunidades e associações de consenso. De modo que a própria associação de bairro às vezes possa dizer olha, se construiu uma casa irregular aqui, se construiu outra irregular ali. Essa é uma boa. Porque a ouvinte tem toda a razão. E o que ela diz é o que acontece no Brasil inteiro. As experiências todas do Brasil em reassentamento, elas são frágeis por quê? Tu constrói um complexo habitacional em outra ponta da cidade, preenche de pessoas, mas não desocupa o local onde outros saíram. Tem mais recados aqui, doutor Sérgio. Esse é a grande virada. Estamos tentando sugerir que os municípios consigam, por exemplo, no momento que desabilita e desabita uma casa, que ela seja obstruída, que você coloque o pedrão, que você coloque a advertência, que você coloque a placa, muita advertência. Isso é uma comunicação de comunidade. Vamos conseguir isso? Não sei. Na mesma linha vai Rogério Vitorazzi. Acho necessário a Defesa Civil e a Prefeitura de Lojado ficar de olho nas pessoas que moram na Barranca do Rio para que elas não voltem a construir depois mesmo que estejam interditadas. Na mesma linha da... É o grande desafio. É o grande desafio. O Mário Rodrigues diz, Bom dia, estou ouvindo o programa, gosto muito do promotor Sérgio. Meu nome é Mário Rodrigues de Arroio do Meio, moro na rua Campos Salles. Minha casa tem umas coisas para fazer. Me faltam três portas externas com quem posso recorrer. Ou a quem posso recorrer. Obrigado, diz ele aqui. Ao serviço do município. Os municípios estão... E como são importantes essas questões, Ricardo e Rita, porque tem um outro debate que não está claro entre todos, e tem a ver com o que o Rogério falou, o que a Cristina falou, e o Mário agora está dizendo, que é a seguinte questão. É um assunto delicado que eu estou trazendo à comunidade. E eu acho que nós precisamos ter a transparência desses debates. E vocês são o canal para nós tornarmos o debate público. O que é hoje uma área de risco? O que é hoje uma área proibida de retorno? Quem pode retornar? Para onde pode retornar? Utopicamente, ou seja, num mundo lindo, a gente pegaria o mapa da cidade, pegaria o mapa da enchente, e dizia, bom, aqui onde pegou enchente, ninguém volta. Certo? Nem tanto, né? Porque nós teríamos metade de elagiado fora, eu teria que mandar o SEAT se desmontar. O prefeito falou que não vai mudar a cota, que hoje é de 27 metros, essa aqui chegou a 29,5. Exatamente. Olha quantas pessoas nós teríamos que mandar sair. A ASIL teria que sair do lugar. Não pode voltar. Então, sim, há lugares que vão se reconstruir em área alagada. Que estão construídos em área alagada, que estão consolidados em área alagada. Então, haverá a necessidade de se redefinir o que é uma área de risco. Talvez tenham áreas que se formaram em rios violentos dentro da própria cidade. Que é um risco de demolição, é o risco de desmoronamento. O talude do rio é uma área de maior risco. Outras áreas são de menor risco. Áreas onde antes não foi água e dessa vez foi. Foi. Isso aconteceu muito também. Exatamente. Por essa questão da cota, o prefeito, a gente sempre respeita a posição do gestor, mas nós vamos precisar rever a cota. Vamos rever a cota. Tudo bem que o prefeito não queira, mas às vezes há situações que nós precisamos olhar com cautela. E o que o Ministério Público pode pedir? Que é o que nós já víamos pedindo na área de Carneiros, em Lagiado. É uma análise técnica do efeito das cheias e das cidades. Poderia subir dos 27 metros, então, no seu ponto de vista. Se não tem uma confirmação técnica, nós ficamos muito no eu acho que. E veja bem, perdão o embalo, estas indefinições às vezes resultam em ações de indenização contra quem construiu, contra quem vendeu, contra quem autorizou. É um emaranhado, né? Ricardo, só o ouvinte pediu... é de Lagiado? O ouvinte que pediu portas e... Não, Arroio do Meio. Ah, de Arroio do Meio. Se fosse Lagiado é no CIAPAC, ali no Caxeirão. É, mas procura a Secretaria lá, a Prefeitura de Arroio do Meio, a Secretaria, exato. Doutor Sérgio Diefenbach, muito obrigado pela participação. Hoje um comentário, uma entrevista, foi bem importante também a gente esclarecer alguns pontos aí. Um grande abraço, um bom feriado. Um abraço pra vocês também. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça aqui da comarca de Lagiado. Vários pontos importantes que ele mencionou aqui. Daqui a pouco essa entrevista vai estar completa também, lá no YouTube da Rádio Independente. A participação no Direto ao Ponto. Décimos é a temperatura, tempo instável com chuva fraca em Lagiado. Rádio Independente. Direto ao Ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heinegen Tecnologia em Higienização, produtos de alta performance para indústria, desenvolvidos com nanotecnologia. Acesse nossas redes sociais, arroba Heinegen Química. E Colégio Madre Bárbara, da Educação Infantil ao Ensino Médio para a Vida e a Tradição, que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matrícula.redeicm.org.br. Hoje nós convidamos o Dr. Sérgio Diefenbach para um bate-papo maior, até porque a gente está em falta com ele, né, Rita? Tivemos dois programas seguidos fora do nosso estúdio, primeiro em Mussum e na semana passada... Estrela. Estrela. E aí nós falamos, Dr. Sérgio, a gente vai ter bastante material aqui, consegue fazer uma participaçãozinha um pouquinho mais curta, gravada? E ele topou na hora, ele entendeu, porque a gente está dando voz para as comunidades, indo nos locais para ver e tu estando no local é diferente, né? Tu consegue ver os prejuízos, aquilo que acontece ou aconteceu e ainda tem reflexo na sociedade. Mas hoje a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer um direto ao ponto barra entrevista com o Dr. Sérgio. Várias vezes já entrevistamos o Dr. Sérgio antes mesmo de ele participar aqui com essa frequência na nossa programação, historicamente pela atuação dele no Ministério Público, aqui da comarca de Lajado, e o Dr. Sérgio, ele defendeu uma posição diferente em relação a essas moradias temporárias que estão sendo construídas aqui na região, começou por Arroio do Meio e principalmente em relação ao tamanho, 18 metros quadrados. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, como é que foi esse comunicado, se nos conta junto, governo do estado, enfim, essas ações aí nos municípios aqui da região, em princípio era pra ser Mussum e Roca, Arroio do Meio foi muito atingido também, bairro Navegantes, incrível como ficou devastado aquela localidade. Pra saber um pouco mais do andamento, como é que foi esses primeiros contatos, as primeiras conversas sobre o tema e o que que já progrediu, se é que progrediu, desde a própria chamada de atenção do promotor, junto ao governo do estado e ao Sinduscol. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Sim, a gente sempre gosta de estar aqui presente com vocês, porque fica muito mais fluido o diálogo, fica mais consistente e as informações chegam, acredito que chegam de melhor forma aos ouvintes de vocês. E é por isso que a gente faz, sempre que possível, o esforço de estar presente, porque a imprensa ela é essencial para estabelecer a comunicação entre as pessoas, entre os órgãos, entre os poderes constituídos, entre as ações oficiais e a necessidade das pessoas. Então a gente destina e entrega a vocês com muito carinho, um espaço sempre especial, porque estabelecemos essa comunicação. Não adianta a promotoria estar fazendo petição, fazendo documento escrito, que às vezes não tem a conexão com a realidade ou com o interesse e o conhecimento das pessoas. Então é um prazer que a gente, sempre que dá, vem até aqui. E a gente agradece também, é importante, né, a comunicação com a comunidade. Exato. Pois bem, nessa linha, Ricardo e Rita, eu preciso dizer que a promotoria de justiça, o Ministério Público do Estado, desde o primeiro dia desses acontecimentos, o Procurador-Geral já fez contato conosco, nós tínhamos e temos a promotoria regional ambiental aqui em Lajeado, que estava e ainda está sob minha responsabilidade, e nós detectamos de imediato que o problema era muito maior do que simplesmente ambiental, que é um problema enorme que nós teremos pela frente. Mas os problemas, eles avançavam para uma ordem humanitária, avançavam para uma ordem urbanística, avançavam para questões habitacionais. E a partir disso, o Procurador-Geral, conversando comigo, disse, Sérgio, vamos ampliar as suas atribuições neste episódio para poder dar atenção mais adequada aos municípios e às necessidades. E a partir daí, nós entramos junto dentro da enchente, assim como vocês, assim como todas as pessoas. E de lá para cá, até hoje, os problemas, eles não diminuíram e não pararam de acontecer, porque eles são sequenciais e nós estamos, como o Ministério Público, tentando fazer a seguinte posição. É uma posição de estar próximo aos gestores, ao lado dos gestores, mas também observando os movimentos dos gestores para podermos apontar, no tempo mais real possível, apontar possíveis problemas lá adiante. Alguns problemas jurídicos, outros problemas sociais, outros problemas ambientais. E assim nós estamos nos movimentando, não com a pretensão de resolver e nem nada, muito pelo contrário, na pretensão de colaborar nessas questões. Então, desde o início já surgiu a evidência de que há no Vale do Taquari, em decorrência desta cheia, muito além do normal, com enormes destruições, há um passivo habitacional que já existia e se tornou agudo nesse momento. Ou seja, pessoas que estavam, muitas delas em residências, em habitações sem condições ou em condições fracas e precárias, foram destruídas e tiveram que ir para os alojamentos. E não tiveram para onde voltar. Se vocês cobrem enchentes há muito mais tempo, sabem que, lajeado historicamente, as pessoas saem, vêm para o ginásio e voltam para as suas casas. Isso acontece um movimento de sobe e desce. Nesse episódio foi diferente porque não havia muitas casas para voltar e locais perigosos. E aí surgem, então, os movimentos de governos, federal, estadual, municipal, comunidade, pensamento, hipótese alternativa, etc. A hipótese padrão que existe para essas situações é a remoção destas pessoas e a construção de novas habitações, que precisa de financiamento forte pelo governo federal, através do projeto Minha Casa Minha Vida. E os municípios começaram, os municípios também estonteados pela situação, começaram a correr atrás disso para executar. Porém, temos o intervalo de tempo entre o hoje e a conclusão de um projeto habitacional, que se estima um ano, no mínimo, um ano e meio, talvez dois, até que se conclua um projeto habitacional desse porte. E, pois bem, onde ficam e onde vão essas pessoas nesse período? Esse é o momento que nós nos encontramos hoje, que é a definição desse espaço provisório. Isso acontece em Mussum, em Rocassales, Encantado, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela. E aí surgiram essas hipóteses das residências temporárias, que são residências construídas de uma maneira muito instantânea. E o instantâneo, em termos de construção civil, é 45, 60 dias, que seriam quase que pré-moldados, bancados e financiados pelo Sindicato da Construção Civil. E foi uma intermediação feita pelo governo do Estado. E, naquele momento, não só o Ministério Público, mas outras entidades que trabalham com arquitetura começam a observar que, poxa, 18 metros quadrados é uma área muito restrita. É uma cela, o presídio tem 14, esse estúdio aqui eu acho que tem mais que 18 metros quadrados. E aí nós começamos a antever e sinalizar aos gestores, tipo, olha, não vai dar certo colocar 20, 30, 40 famílias confinadas num espaço desses por um ano. E isto fere, inclusive, uma dignidade humana mínima prevista na própria Constituição Federal. O governo do Estado foi sensível a isso, observou essa situação, os gestores também se mostraram preocupados com isso, então já surgiu a possibilidade de que, quando a família tiver um número mais do que dois adultos, você consiga tirar uma parede no meio e essa casa fique em 36, esse alojamento fique em 36 metros quadrados. Dobra de tamanho. Dobra de tamanho. Não é uma casa, é um alojamento, é uma casa provisória. Isso é muito importante termos claro. Estamos falando de casas provisórias até que casas definitivas fiquem prontas. Tem separação ou é tudo junto? A questão de banheiro, quase? Sim, sim, ela tem um banheirinho, separam o banheiro, aí fica junto ali por uma pecinha, separam uma cama, com uma televisão na frente e uma cozinha ao lado. Pequena, tudo muito pequeno, né? Mas essas unidades, a vantagem delas, qual é a vantagem delas? Seriam feitas rápidas e já viriam mobiliadas, inclusive. E permitiria a alocação imediata dessas pessoas. Outras hipóteses... É alvenaria? É concreto. Não é tijolo sobre tijolo. Nem alvenaria, não é tijolo e nem... É bem pré-moldado. Mas variam. Segundo o secretário estadual de habitação, ele diz que são pacotes de empresas que patrocinam e bancam um número X de casas. Então, algumas podem usar uma chapa metálica com outra cobertura. Não há um padrão único para todas. Então, nós estávamos e ainda estamos um pouco no escuro com esses projetos e padrões construtivos. E estamos, nesse momento, alertando os gestores. Então, surgem movimentos mais rápidos em Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, outros municípios se habilitando. Tivemos uma reunião longa na sexta-feira passada com todos os municípios, com o secretário estadual de habitação, com o nosso coordenador do Centro de Apoio de Ordem Urbanística, para tentarmos chegar a alguns consensos a respeito desses espaços. Então, o primeiro consenso, que não se colocará mais que um casal e uma criança numa área de 18 metros quadrados. Continua sendo ruim, mas é um espaço mínimo que se estabeleceu. Até três pessoas, e se for três adultos, por exemplo? Um casal e um pai, ou a mãe de algum deles? Um casal e uma criança. Três adultos já muda? Três adultos já muda. Para estabelecer um padrão mínimo. Isso foi um pré-acerto que se fez. E aí cada município está definindo o tamanho da sua necessidade, comunicando o Estado para que o Estado acione essas empresas doadoras, e aí se organize essas construções. Observem que nós estamos há 70 dias do Natal, né? Mais ou menos isso. Então, a corrida contra o tempo é muito violenta, ela é muito rápida. E há pessoas ainda em abrigos. Então, esta solução é uma solução que está posta na mesa, que talvez se execute, mas ela ainda não é a solução de todos os problemas. Quem vai bancar, doutor Sérgio? Estas casas provisórias, o Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Sul. E as famílias não terão custo nenhum? Nenhum custo. E depois, se sabe o que... Eu sei que é uma pasta... Mas o que vai ser feito? Porque muitos falam assim, mas por que construir uma casa se depois eles não vão ficar ali? E aí a Rui do Meio estava vendo aqueles containers, né? Que seria uma coisa diferente já, para ficar por um tempo e depois não se utilizar mais. Esse é um debate que ele ainda não está concluído também. Essas casas podem ser destruídas, desmontadas e como um lego, podem ser montadas de outra forma, podem ser transformadas em outro local. Reutilizadas em um pavilhão. Elas serão entregues aos municípios. A gestão é do município. Então, pode ser que o município decida, não, vamos manter para uma eventual futura em cheia. Não precisaria levar para um ginásio, pode levar direto para essas casas. Pode ser um abrigo coletivo. Seria um espaço específico para... Alguém já cogitou, olha, pode usar para a situação de... E que é muito presente, às vezes, mulheres vítimas de violência doméstica, são retiradas de casa, não tem para onde ir. Pode ser. Isso tamanha a emergência da construção e da definição que não se estabeleceu o que fazer no depois. Mais de 18 metros quadrados para famílias maiores. Sim. E aí chegaria a 36. 36. Tem casas maiores ainda que 36? É porque elas são modulares, em tese são modulares. Então, na medida que tira uma parede, amplia para mais um tanto. Que tem famílias bem maiores. Daria para chegar a 54 metros quadrados, fazendo três módulos juntos. Então, essas hipóteses construtivas que estão hoje na discussão e na mesa de discussão dos gestores. Mas e a Rui do Meio já não começaram essas obras? A Rui do Meio já está avançada, já está começando. É o que está indo na frente. Alguns municípios estão cogitando a hipótese de encontrar alguns prédios públicos adaptáveis em que consigam ter paredes. O importante é que essas pessoas, nesse período, tenham, por exemplo, privacidade. São detalhes que, às vezes, a gente não se dá conta. Eu ontem estava lá no alojamento em Encantado, conversando com as pessoas que estão lá paradas. E um deles disse, para nós é muito importante que tenha uma porta e uma chave. Porque nós não saímos daqui de medo que nos furtem as poucas coisas que nós temos. Esse é um dos motivos das pessoas não saírem das casas quando a água está chegando. Exatamente. Então, vejam bem. Então, um eventual alojamento, que seja numa adaptação de uma escola, adaptação de uma creche, adaptação de um posto. Cada município tem os seus prédios, às vezes, que estão numa fase intermediária. Ela terá que garantir esses espaços de dignidade, ou seja, uma parede, uma privacidade, uma porta que feche, um ambiente minimamente seguro, para que aquela família fique acampada ali, até a construção e conclusão de um projeto habitacional mais amplo. Acho que só indo num ginásio é que a pessoa vai ter a real dimensão da necessidade dessas barreiras, dessa privacidade. Porque passar um ou dois dias é uma coisa, né, doutor? Agora, passar semanas, meses, como a gente está vendo, lá em Arroio do Meio até tem barracas também, que eles estão utilizando, mas também, por mais que tenha uma divisória ali, tem essa preocupação. Os municípios estão definidos, então, Arroio do Meio, ou ainda tem uma negociação? Estão, então, quem está bem definido quanto às construções é Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul, até agora. E na sexta-feira que passou, nós estabelecemos... não foi sexta, quarta, eu acho. Na semana passada, se acertou que nesta semana já estariam definidos exatamente quais municípios e quantas casas precisariam. E aí poderia ser Encantado, Roca, Estrela e Mussum também, né? Exatamente. Mussum parece que estaria conseguindo resolver os seus problemas todos com aluguel social, que é a primeira hipótese. Que é o caso de Lajeado também. Lajeado também. A primeira hipótese recomendada sempre é o aluguel social. E temos ideias de quantas casas, num primeiro momento, ou até quanto que poderia chegar dessas pré-moldadas? Acho que duzentas, né? Você calcula, porque o doador também tem as limitações. Mas aí somando todos esses municípios que visitamos. Exatamente. Somando todos os municípios, você chegaria a duzentos. Veja bem que tem que se considerar que cada município, para poder colocar essas casas, ele tem que ter um terreno. Esse terreno tem que ser próximo da cidade, esse terreno tem que ter luz, tem que ter água, tem que construir as fossas, tem que estar próximo de uma creche, tem que estar próximo de um posto de saúde. Isso não é tão fácil de conseguir. Tem que ter o transporte. Então, não é algo que o prefeito faça um estalar de dedo e localize. Não é uma praça pública. Então, cada município está na definição desses terrenos e das suas possibilidades. E esta é a urgência de cada município hoje, nesta semana de outubro. Depois teremos outras tantas urgências. Agora, antes de vir para cá, estávamos falando numa equipe intersetorial. A importância de que se entenda, e isso é um aprendizado que nós teremos, nós como Vale e como Estado do Rio Grande do Sul, de que um projeto habitacional não é apenas construir a fossa, a casa e o telhado. Nós temos que ter preparo sócio-assistencial para a convivência coletiva. Imaginem um complexo habitacional com 100 casas populares uma ao lado da outra. Isso é uma enorme de uma associação que tem que se criar ali. Tem que ter muito preparo de aproximação das pessoas, tem que ter muito acolhimento, tem que ter serviço social, tem que ter agente comunitário de saúde. As experiências no Brasil e afora, em que essas famílias são colocadas, e meio que deixadas lá, elas não são positivas, são negativas. Então, essa já é uma segunda preocupação que nós estamos advertindo os prefeitos, que infelizmente não é fácil a tarefa, mas não basta a construção das casas. Nós precisaremos construção das casas e reconstrução de comunidades. E reconstruir uma comunidade não é só o tijolo. Promotor Sérgio Diffbach, em relação a essas moradias, tem algum prazo estabelecido para uma definição? E daí, a partir do momento da construção, é dois meses, mais ou menos, que se imagina? É o que se espera. Eu, essa semana, conversei com o prefeito, que ele estava muito preocupado com essas perguntas, que a imprensa... Tá, mas qual é o prazo? Eu disse, prefeito... Qual prefeito? Com o prefeito Jonas de Encantado. Eu disse, não se preocupe em dar prazo, porque o senhor não tem como dar prazo. Não tem. E vamos rememorar as nossas próprias vidas. E vou falar sobre a classe média do Vale do Taquari. Quem já foi construir um puxadinho na sua casa? Quem já foi construir a sua própria casa? Alguém já conseguiu cumprir um prazo de construção civil? É uma pergunta que eu faço e até deixo nos ouvidos. Manda mensagem aqui quem já conseguiu. Alguém já conseguiu cumprir um prazo de construção civil? Isso com... E não quero causar problema aqui com as construtoras locais, tá? Mas se a gente pega a melhor construtora que seja, paga à vista e antecipado, o prazo não se cumpre. Olha aqui, ó. Pergunta ao promotor se o Ministério Público vai fiscalizar para a Prefeitura não deixar mais ninguém construir nesses locais alagados que as famílias ganharam outras casas. Pois esse pessoal do Novo Tempo 1 e 2, aí estamos falando de lajeado, já vieram de lá, então não deveria ter tantas pessoas de novo lá embaixo da água. Ana Cristina que manda o recado. Perfeita a colocação. Ana Cristina, né? Isso. Esse, vejam bem, nós vamos aqui desfiar um mar de problemas. Vamos mudar o nome. Um rio de problemas, né? E esse é um outro problema, que é a capacidade fiscalizatória dos municípios. Os municípios, em regra, e não estou falando de lajeado, eles têm uma capacidade fiscalizatória ambiental e urbanística muito reduzida. É o mesmo fiscal que às vezes tem que fiscalizar se tem alvará na oficina mecânica, aqui no Montanha, teria que fiscalizar se durante o final de semana se construiu uma casa no bairro X. Eles são fracos nesse ponto. Há municípios que não têm esse fiscal. Então a capacidade fiscalizatória é muito fraca. Qual é o movimento que nós estamos fazendo e faremos? É de que os municípios reforcem esta capacidade fiscalizatória. Como é que se reforça a capacidade fiscalizatória? De duas maneiras. Contratando fiscais, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, respeitando as capacidades orçamentárias de cada município e criando comunidades. Esse é o grande aprendizado. Criando comunidades e associações de consenso. De modo que a própria associação de bairro às vezes possa dizer olha, se construiu uma casa irregular aqui, se construiu outra irregular ali. Porque a ouvinte tem toda a razão. E o que ela diz é o que acontece no Brasil inteiro. As experiências todas do Brasil em reassentamento, elas são frágeis por quê? Tu constrói um complexo habitacional em outra ponta da cidade, preenche de pessoas, mas não desocupa o local onde outros saíram. Tem mais recados aqui, doutor Sérgio. Esse é o grande virado. Estamos tentando sugerir que os municípios consigam, por exemplo, no momento que desabilita e desabita uma casa, que ela seja obstruída, que você coloque o pedrão, que você coloque a advertência, que você coloque a placa, muita advertência. Isso é uma comunicação de comunidade. Vamos conseguir isso? Não sei. Na mesma linha vai o Rogério Vitorazzi. Acho necessário a Defesa Civil e a Prefeitura de Lajardo ficar de olho nas pessoas que moram na Barranca do Rio para que elas não voltem a construir depois mesmo que estejam interditadas. É o grande desafio. O Mário Rodrigues diz, bom dia, estou ouvindo o programa, gosto muito do promotor Sérgio. Meu nome é Mário Rodrigues, de Arroio do Meio, moro na rua Campos Salles. Minha casa tem umas coisas para fazer. Me faltam três portas externas com quem posso recorrer. Ou a quem posso recorrer. Obrigado, diz ele. Ao serviço do município. Os municípios estão... Como são importantes essas questões, Ricardo e Rita, porque tem um outro debate que não está claro entre todos e tem a ver com o que o Rogério falou, o que a Cristina falou e o Mário agora está dizendo, que é a seguinte questão. É um assunto delicado que eu estou trazendo à comunidade. Eu acho que nós precisamos ter a transparência desses debates e vocês são o canal para nós tornarmos o debate público. O que é hoje uma área de risco? O que é hoje uma área proibida de retorno? Quem pode retornar? Para onde pode retornar? Utopicamente, ou seja, num mundo lindo, a gente pegaria o mapa da cidade, pegaria o mapa da enchente e dizia, bom, aqui onde pegou enchente ninguém volta. Certo? Nem tanto, né? Porque nós teríamos metade de elageado fora. Eu teria que mandar o SEAT, se desmontar. O prefeito falou que não vai mudar a cota, que hoje é de 27 metros. Essa aqui chegou a 29,5. Exatamente. Olha quantas pessoas nós teríamos que mandar sair. A ASIL teria que sair do lugar. Não pode voltar. Então, sim, há lugares que vão se reconstruir em área alagada. Que estão construídos em área alagada. Que estão consolidados em área alagada. Então, haverá a necessidade de se redefinir o que é uma área de risco. Talvez tenham áreas que se formaram em rios violentos dentro da própria cidade. Que é um risco de demolição, é o risco de desmoronamento. O talude do rio é uma área de maior risco. Outras áreas são de menor risco. Áreas onde antes não foi água e dessa vez foi. Foi. Isso aconteceu muito também. Exatamente. Por essa questão da cota, o prefeito, a gente sempre respeita a posição do gestor, mas nós vamos precisar rever a cota. Vamos rever a cota. Tudo bem que o prefeito não queira, mas às vezes há situações que nós precisamos olhar com cautela. E o que o Ministério Público pode pedir? Que é o que nós já víamos pedindo na área de carneiros em Lagiado. É uma análise técnica do efeito das cheias e das cidades. Poderia subir dos 27 metros, então, no seu ponto de vista. Se não tem uma confirmação técnica, nós ficamos muito no eu acho que... E veja bem, perdão o embalo, estas indefinições às vezes resultam em ações de indenização contra quem construiu, contra quem vendeu, contra quem autorizou. É uma emaranhada, né? O Ricardo, só o ouvinte pediu... É de Lajado? O ouvinte que pediu portas e... Não, Arroio do Meio. Ah, de Arroio do Meio. Se fosse Lajado é no Ceapac, ali no Caxeirão. É, mas procura a secretaria lá, a prefeitura de Arroio do Meio, a secretaria, exato. Doutor Sérgio Diefenbach, muito obrigado pela participação. Hoje um comentário, uma entrevista, foi bem importante também a gente esclarecer alguns pontos aí. Um grande abraço, um bom feriado. Um abraço para vocês também. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça aqui da comarca de Lajado. Vários pontos importantes que ele mencionou aqui. Daqui a pouco essa entrevista vai estar completa também, lá no YouTube da Rádio Independente. A participação no Direto ao Ponto... E aí... E aí...